Gente, mas passa... O que você tá olhando? Ela tá olhando a roupa. Não é não, você tá se olhando no espelho. Ó, eu vou mostrar, ó. Olha o que ela não tá olhando, ó. Você tá se olhando no espelho, amor? Tá linda. Muito maravilhosa. Eu tô olhando a roupa todo o dia. Você tá olhando pra ver se você tá linda de toca? Você tá linda, amor. Só acho que tá um pouco quente pra ficar com ela, né? É. O que você acha? Não, tá friozinho. Tá friozinho? Ah, entendi, amor. Pois é, porque... Porque tá... Porque tá... Porque tá... Porque tá friozinho. É, tá um frio. Um frio de comer no meu palito. Não!